A gente começou no ano 2000, e naquela época, quando a gente falava de web, pouca gente acreditava, pô, esses caras são loucos, de construir um RP baseado na internet. Todo mundo fazia client-server. Hoje, quem não é web, a maioria não é, está tentando se tornar. A gente começou 20 anos atrás, já acreditando que isso ia ser futuro. Então, foi um acerto muito grande. Como é que a gente começou? A gente falava assim, ó, vamos cobrar uma mensalidade de você, Rosadas, e vamos cuidar de tudo, cara. Só precisa de um link, e você vai acessar o sistema, vai ter tudo daqui. Então, não tinha servidor na tua loja. A gente alugava um espaço no data center, a gente comprava os super servidores lá, instalava tudo e deixava rodando. 2010, mais ou menos, teve um incêndio no data center que a gente usava. Que era um desses grandões, cara. Era um data center top. E a gente ficou fora do ar um tempo, mas assim, muita coisa no Brasil ficou fora. Aqueles grandes sites de notícia fora, os clientes começaram a ligar. E aí, cara? E os dados? E as coisas? E como é que eu faturo nota? Como é que eu faço? E aí, cara, foi um dia terrível, porque a gente ligava no data center e ninguém atendia. Ninguém dizia pra gente o que tinha acontecido. A gente sabia que tinha pego fogo. Mas e aí? Nosso servidor estava lá. E os dados? E os dados. A gente tinha um backup, mas, cara, até restaurar esse backup, como é que o supermercado funciona? É isso. Aí liguei no nosso fornecedor de equipamentos lá de servidores, falei, preciso de tudo que eu tinha de novo pra amanhã, porque eu não sei se eu perdi tudo. Muito bem, é urgente. Então, a gente consegue pro senhor em 30 dias úteis. Caramba! Foi, cara, terrível. Mas assim, era só um problema no ar-condicionado, voltou tudo ao normal. Mas foi aí que a gente foi pra nuvem. A AWS, a Amazon, né? Que tem os data centers na época, não estava aqui no Brasil ainda. A gente conversou com eles lá nos Estados Unidos. Expliquei o porquê que a gente queria migrar, a gente queria mais disponibilidade, mais segurança e tudo mais. E aí, em coisa de um ano, mais ou menos, a gente estava 100% em nuvem. A gente desligou o data center, eliminou todas as máquinas que tinham lá, estava 100% na AWS. E aí, a gente não tem problema de disponibilidade, não tem dor de cabeça com o servidor. Fechou um cliente grande, por exemplo, eu tinha que comprar equipamentos pra ela chegar. Agora, em minutos, a gente sobe todo o ambiente dele na nuvem.